Fala aí pessoal, tudo bom com vocês? Controle remoto no atacado. Gente, eu acabei de chegar aqui num centro de distribuição do maior fornecedor de controle remoto aqui da região do Brás. Gente, não é brincadeira, tá? Então se você trabalha nessa área ou tá querendo começar a trabalhar com controle remoto, fica ligadíssimo nesse vídeo aqui porque só vai ser dica boa pra vocês, tá? Vou dar um giro rapidinho aqui na loja, só pra vocês terem uma ideia da estrutura que eles têm aqui. Aqui é a bancada de distribuição, dá só uma olhadinha aqui, que organização dessa empresa. Tudo aqui filmado certinho, cada pedido separado é filmado. E o mais legal também, eles não trabalham só com controle remoto, tá? São vários outros produtos que depois eu vou mostrar pra vocês aqui no vídeo, certo? Então, like no vídeo aí, não é inscrito no canal, já se inscreve e vem fazer parte aqui da nossa família, beleza? Bora pro vídeo, controle remoto no atacado, certo? Vamos lá, então, gente. Antes de mostrar pra vocês os controles remoto, gente, eu tô aqui no estoque deles, o Vando me convidou pra conhecer. Dá uma só olhadinha nessa estrutura aqui, pessoal. Não é brincadeira, então, ó, pra você que quer comprar de caixa fechada, Beto, eu quero comprar caixa fechada, tem preço legal? Com certeza, né, Vando? Com certeza. Além de termos preço bacana mesmo, também temos variedade, viu, Beto? É isso aí, eu devo perceber. Graças a Deus, é. Vamos mostrar os controles pra eles agora, ó. Caixa fechada, se interessou, chama eles no WhatsApp, né, Vando? Com certeza, estamos aqui à disposição. É isso aí. Vamos lá, então, pessoal. MMW, tá? Tô aqui com a Michelle, tudo bom, Michelle? Tudo bom, Beto? Vamos mostrar pra eles aí os modelos dos controles? Aqui nós estamos na central de distribuição, né, que é onde a gente prepara os pedidos pra entrega. A gente tem aqui todas as prateleiras, Beto, separadas pelos modelos que nós mais vendemos. Então, LG, Samsung, Philco, Philips, AOC e assim por diante. Temos todas as marcas, né? Michelle, e o legal é que os clientes podem comprar de caixa fechada, que melhora mais ainda o preço, né? É isso mesmo, Beto. Quando existem modelos que vendem muito, e aí o que acontece? As pessoas precisam de quantidade deles. Uma caixa vem 200 unidades. Então, pra aqueles que precisam de uma quantidade maior, consulta qual é o valor de caixa fechada. 200 unidades do mesmo modelo, existe valor especial. Com certeza, isso melhora muito, né? Sem dúvida, né? Sim, muito bom. Então, vou apresentar aqui alguns modelos, Beto, que são os que mais vendem, né? Então, assim, LG, o modelo da LG, super completo, com todas as teclas, Smart, Netflix, um modelo que vende bastante, é compatível com vários aparelhos. Esse modelo, R$7,00 cada um, tá? R$7,00, gente, nota cada. E, ó, os controles deles são controles de qualidade, tá? É muito importante aí. Não são todos controles que são iguais, não, que têm a mesma qualidade, não, tá, pessoal? Tem diferença aí, tá? É isso mesmo, Beto, a gente trabalha com a Skylink Lelong, que são os nossos principais fornecedores, porque é um controle que não vai dar troca, não vai dar problema, os botões funcionam perfeitamente, então, é um produto que você adquire, vai conseguir vender pra um valor bom e não vai te trazer problema, tá? Verdade. Então, esse daqui é um modelo da LG. Eu tenho um modelo aqui da Samsung, que é o nosso número 1 também Samsung. Então, esse controle vende muito, compatível com várias TVs, mesmo fabricante, Sky, pra quem já vende controle e conhece a qualidade do produto. Esse controle também, R$7,00 cada um, venda no atacado, tá, Beto? Beleza. Aqui nós temos um modelo muito comum, que é o Filco. Ele é o Filco com essas teclas aqui especiais, né? É um Filco bastante compatível também, vende bastante, mesmo fabricante. O valor dele R$8,50 no atacado. Esse também é bem popular, né? YouTube, Netflix, né? Essas teclas direto, ó. Tô vendo? Isso que vende muito bem esse modelo aí também, tá? E aqui, pra um AOC. Esse AOC também, Beto, ele vende bastante. É um modelo com Netflix. Ele é compatível com várias TVs, então é um modelo que atende vários modelos da TV AOC. E esse, principalmente com essa tecla aqui, que é bastante solicitada pelos clientes. Esse modelo, Beto, R$8,00 no atacado. Gente, R$8,00 no atacado, ó. E a Michelle me diz uma coisa, qual que é o mínimo de compra, assim, pra envio ao Brasil todo? O mínimo de compra no atacado é R$400,00. Até vocês vão ver que o nosso catálogo, ele não faz pedido abaixo de R$400,00. Entendi. R$400,00 você já consegue fazer o pedido pelo catálogo digital e já nos enviar diretamente. O preço tá ótimo, hein, gente? Pode comprar misturado à vontade aí, né? Isso. Beto, eu queria só mostrar novamente aqui a nossa estrutura, tá? Então, aqui são as bancadas de separação dos produtos. As bancadas são identificadas. Nós temos a numeração da bancada que seu pedido foi preparado. As câmeras pra que, caso tenha algum problema com o seu pedido, a gente tenha condições de verificar o que aconteceu. Tanto pode ser um erro na separação, como pode ser algum produto, talvez, que não tenha aí da quantidade certa ou danificado. Tudo isso a gente consegue comprovar com os vídeos que nós temos e que conseguimos disponibilizar pro cliente, tá? Então, tudo é preparado aqui. Tudo numerado as bancadas, tá vendo aqui, gente, ó? Aqui já é pedido, né? Isso, isso é pedido. E nós temos alguns também de caixa fechada, fica no outro local. Temos a parte de baterias também, Beto. Eu vou apresentar pra vocês alguns produtos, mas a gente também vende acessórios. Pessoal, porque é o seguinte, a MMW, ela não trabalha só com controle remoto também, trabalha com acessórios agora, certo? Isso mesmo. É, controles de ar-condicionado, temos bastante modelos. Pessoal, e agora ficou muito mais fácil você comprar aqui na MMW. Eles têm um catálogo aqui, gente, super fácil de você acessar, montado no próprio WhatsApp, não é um site. É um catálogo muito bem feito, que vai facilitar demais a sua vida, né, Michelle? É isso mesmo. Então, assim, entrou no Google, quiser colocar lá, meu catálogo digital, MMW Controles, já aparece, tá? Mas tem, o link vai ficar disponível pra vocês também. Mas já entra nessa tela. Aqui vocês têm acesso a todos os produtos que estão disponíveis na loja. Já com preço certinho, né? Com preço, com descrição e tudo. E por aqui mesmo você já consegue comprar, tá? É bem simples, Beto. Vou dar um exemplo de comprar esse item, né? Eu coloco aqui, coloco a quantidade que eu preciso e adiciono a sacola. E assim eu vou selecionando os produtos. Ah, mas eu não quero esses produtos do destaque. Você pode selecionar por nome ou por numeração. Beleza, daqui a pouco a gente vai explicar melhor pra vocês e até como você faz pra acessar pelo computador, beleza? Vamos continuar que tem muita oferta pra vocês. Pessoal, é o seguinte, chegou a hora de mostrar pra vocês aí 10 modelos aí, que nem o Vando falou, são praticamente obrigatórios você ter aí no seu catálogo também, certo? Com certeza. Não é isso, Vando? É isso mesmo. Só que antes de mostrar pra eles aqui, gente, ó, eles trabalham com vários conectores aí, fica ligado no canal que eu vou gravar um vídeo com eles aqui, só de conectores pra vocês aí, beleza? Tudo bom, Vando? Vamos mostrar pra eles aí. Tudo bom, como é que você tá, Beto? Tudo jóia? Tranquilo. Vamos lá, vamos mostrar pra eles aí 10 modelinhos. E depois, ó, vamos mostrar pra vocês aqui vários acessórios que eles trabalham também, certo? Fica ligado no canal aí. Pode começar, Vando. Vai começar esse controlinho de TV Box, né? Que eu acho que é obrigação, né, Beto? Verdade. Acho que quantas pessoas não tem o TV Box, né? Esse é um aparelhinho, lembrando que é da marca Sky, né? Que é, ó... Qualidade muito bom. Funciona, uma conexão bacana, não falha botão. É um produto de qualidade. Preço e qualidade. Controle de TV Box, primeira dica pra vocês aí, certo? Como a Michelle já havia passado também, né, o controle de Samsung Smart, que acaba sendo compatível também com as que não são Smart, né? E a funcionalidade é muito boa também. Qual que é isso aqui, então, Rondo? Esse é? Esse é o Samsung, Beto. Samsung, né? Samsung Smart. É, isso. Temos também o LG, né? O LG, que ele vem com essas teclas Netflix, Amazon, acesso direto aos aplicativos, né? Lembrando que Samsung, né, os compatíveis com Samsung e com LG, eles são um controle assim, quase universal da marca, né? Funciona em bastante modelo. Então, assim, você comprou, você ainda não entende muito, cliente chegou, ah, dá um controle da Samsung, dá um controle compatível com LG, você entrega e você não vai ter dor de cabeça, vai funcionar bem, entendeu? Beleza. Temos aqui também o controle da OC, com a tecla Netflix também, uma TV que saiu bastante. Temos um controle da Filco, né? Como a Michelle já havia mostrado também, né? Lembrando, gente, né, que é compatíveis, né? Não é o original, mas é compatível e tem toda a funcionalidade do original também, né? Entendi. Temos aqui também um Philips, que também praticamente é um universal, Beto, serve muito modelo, tá? Esse é pra Philips, então. Isso, pra Philips, vai atender bastante também. Novidade agora, né? Já tem um tempinho mais da TV Multilaser. Lembrando, Beto, que essa TV Multilaser aqui foi uma TV barata, 4K, né, que vendeu muito, essa TV vendeu muito, então assim, esse é um controle que tá no começo da vida dele, mas já promete bastante, vende bastante. Chegamos a vender várias caixas fechadas dele. Todos os produtos da loja, da empresa, tem no catálogo, né, Vando? Tem no catálogo, entendeu? Com o catálogo, com preço, inclusive você já pode tirar o seu pedido por lá sabendo qual o valor, né? Temos aqui um outro Samsung, né, Smart também, né? E a gente fala bastante de Samsung, né, Beto? A gente fala bastante de LG e tal, porque são marcas que vendem melhor, né? São as marcas que assim... São as mais populares do mercado, né? É, nessas lojas grandes como Magazine Luiza, como Casas Bahia e tal, são TV que circularam muito, vendeu muito, né? Entendi. E o que acontece? Acaba vendendo também bastante do controle, né? Lembrando, gente, que controle é uma mercadoria de necessidade. Verdade. Tem época, não é nas férias, não é em São João, não é Natal, não é ano... É o ano inteiro. Quebrou, tem comprado. Você não trabalha com controle? Venha, vamos trabalhar com controle. Você quer vender no mercado livre, você quer vender na sua loja, você tem uma banca, é uma mercadoria sensacional. Se você parar pra analisar, você vai perceber isso, né? Que é uma mercadoria de necessidade, assim como um carregador pra um celular, celular, sem um controle remoto, você não faz nada na TV praticamente hoje. Verdade, só obrigado a comprar. Venha trabalhar com a gente. Quebrou o controle aí, não funciona mais, a pessoa tem que comprar outro, não tem jeito. É, obrigado a comprar, Beto, não tem jeito, né? Verdade. Não tem jeito. Mostramos todos os dentes, não? Mostramos, agora chegamos aqui na linha 4K da Samsung, né? Que é esse controlinho mais curvo aqui também, né? Esse é Samsung 4K. Isso. E esse daqui é a mesma linha, só que com botões e aplicativo, né? Por exemplo, com Netflix, Prime Video, né? O design dele é bonito, né? É, é bacana, igualzinho ao original. A funcionalidade, muito bacana, botãozinho pra cima, pra baixo, entendeu? É, é um produto assim, ó, Beto, pra você comprar e não ter dor de cabeça. A funcionalidade, bacana. Bom, esses aqui são lançamentos? Não, não, Beto, esses aqui são, a gente já trabalha há algum tempo, né? Mas tem muita gente que nem sabia que nem, ó, o controle mágico da LG. Eu não conheci, ó. Temos esse outro controle mágico também da LG, né? Temos esse controle universal, que é pra qualquer TV, pra qualquer TV. Ah, esse aqui é um controle universal? Universal. Então você pluga ele, né? Ele vem com um conectorzinho USB e você consegue utilizar ele, né? Bacana. Veja bem, você entrega o controle na mão do cliente, ele deixa cair, de repente, danifica a placa e ele para de fazer sem estragar nada, né? Então, você conferiu, já é aquele controlinho dele, já manda testadinho pra ele, né? Você manda testadinho com todas as teclas funcionando. É muito interessante esse aparelho aqui. Você vai passar muito mais confiança pro seu cliente, né? Com certeza, né? Pessoal, olha só como é fácil você acessar o catálogo deles aqui. A Michelle vai explicar pra vocês agora, né, Michelle? Isso mesmo, Beto, vamos lá. Vamos lá. Então aqui é pra como operar pelo celular, tá? Temos aqui as categorias, aí tem todos os itens que nós temos. Controles. Os controles, eles estão separados, por exemplo, por marca. Você seleciona a marca que você precisa, Buster, e ele já encontra os controles. Tem cliente que prefere procurar por número, então ele vai colocar o número do controle. Por exemplo, 80, 50. Porque tem muitos clientes que já conhecem pela numeração. Então aqui aparece o controle. Aí o que você vai fazer? Você vai aumentar aqui a quantidade que você precisa e vai adicionar a sacola. Aí ele pergunta, você quer continuar comprando? Eu quero continuar comprando. Lembrando que o nosso pedido mínimo é 400 reais. Então esse catálogo, ele não vai fazer pedido abaixo desse valor. Somente os 400. Mas aí você vai comprando tudo o que você precisa. Ah, eu quero uma pilha. Aí você pode colocar pilha, vai aparecer muitos modelos, né? Aí você seleciona a que você precisa. Aqui vai aparecer várias. Aí você pode selecionar qual você precisa. E a mesma coisa. Colocar, comprar. Os itens que aparecem assim, Beto, esgotado, é que nós não temos. Eles estão aqui porque sempre que a gente recebe o produto, já atualiza. Uma vantagem é que o catálogo, ele está disponível 24 horas, 7 dias por semana. Ele está online o tempo todo. E tudo que eu recebo, eu já atualizo. E aqui está sempre atualizado. Então qualquer momento que eu quiser acessar. Então a gente pode comprar a qualquer hora, né? De madrugada. De madrugada. Você pode comprar. Essa é uma ferramenta que, principalmente para as pessoas que têm loja, acabam não conseguindo fazer em horário comercial, eles conseguem acessar de madrugada, à noite, no fim de semana e fazer a compra. Eles vão comprando tudo o que eles precisam, anexando aqui. Quando o pedido der 400 reais, ele vai aparecer assim. Concluir o pedido? Aí você só conclui. Ele vem para nós numa mensagem no celular. Que já vem um pedido pronto, por exemplo. Eu vou mostrar um aqui para vocês. Vem um pedido já digitado. Vou só preservar aqui a informação dos dados do cliente. Mas ele já vem assim, ó, Beto. Com todos os itens, na própria conversa, quantidade e qual o valor total do pedido. Por quê? Com isso, eu já recebo a informação aqui, que ele finalizou o pedido. E já consigo preparar o pedido no sistema e já colocar para separação. E o que eu achei interessante é que, gente, isso aqui não é um site. É um catálogo feito no WhatsApp para vocês. Então, fica muito mais fácil de comprar, né? Muito mais ágil, né? Sim. Não precisa baixar, tá? O meu está baixado aqui, o aplicativo no celular, porque eu utilizo muito. Mas você entrou, hein? Meu catálogo digital... Eu vou deixar o link na descrição para eles. Entrando no link, você já consegue acessar direto e ver todos esses produtos. Em destaque, eu sempre deixo os produtos que chegaram novos, que são controles, que são lançamentos. Algum produto novo que chegou, eu deixo sempre em destaque para que o cliente, assim que acessar, ele já consiga ver o que chegou de novidade e já comprar se ele tiver interesse. Beleza, então. Eu quero consultar pelo computador, também consigo, né, Michelle? Consegue. Pelo computador, muda um pouquinho só, assim, né, alguns comandos que a mesma coisa, consegue selecionar aqui por categoria, consegue indicar todos os itens aqui que a gente tem, por controles de TV, controles de ar-condicionado. Nesse momento, a gente está vendendo muito controle de ar-condicionado. Tem todas as imagens aqui, o cliente consegue comparar se é o modelo que ele precisa. Aí, se eu quero selecionar só da marca Eugene, eu coloco ar-condicionado Eugene, vem todos da Eugene ou todos da LG. Então, eu consigo fazer toda essa seleção. E os itens que eu não tenho, também, estão aqui, porque, às vezes, o cliente identifica lá que é o controle que ele precisava, mas que, no momento, eu não tenho. Assim que a gente conseguir adquirir, ele vai estar atualizado aqui nesse catálogo, tá? Então, deu pra entender, pessoal. Super fácil aí de você comprar. O que era bom ficou melhor ainda, muito mais fácil pra você fazer pedido, tá? E se tiver, não tá com alguma dúvida, não encontrou algum produto, porque não conhece a descrição, não conhece muito bem, assim, a imagem do produto, é só apertar aqui, Beto. Apertou no WhatsApp e vem direto iniciar a conversa comigo. Me chamou no WhatsApp, nós estamos aqui o tempo todo, todos os dias, trabalhando, respondendo, às vezes, até em horário estendido, pra poder dar atendimento pros clientes, fazer com que eles consigam comprar e auxiliar o atendimento. Tá no nosso beitão, o WhatsApp. Obrigado, viu? Nada. E lembrando, né, Beto, que estamos com todas as linhas de suporte, né? O nosso parceiro da Quality, né? Aqui são suportes de TV, né? Isso, suportes com movimento, né, Beto? Esse aqui, por exemplo, é 4 movimentos até 70 polegadas. Esse aqui, de 4 movimentos até 56 polegadas. 3 movimentos até 56 polegadas. 2 movimentos até 32 polegadas. E os fixos, né? Entrou bastante coisa, né? Fone de ouvido. Fone de ouvido, comum pra PC, né? Bacana aqui, bateria. Sensor de presença. Bateria. Carregador universal, né, Didi? Carregador universal, é verdade. O tecladinho Smart. Conversor ótico. Todo mundo agora querendo ligar a TV e, às vezes, tem um home antigo lá. E o que que acontece, Beto? A maioria das TVs vem o quê? Sair da ótica. O cara tem que comprar o adaptadorzinho. Entra ótico, sai RCA. E aí vai adaptar no seu home teacher antigo, tá? Bacana, ó. Baterias também, eles trabalham com toda a linha de bateria aqui. Todos os modelos, gente, ó. Aqui pilha pra controle remoto, né? Isso mesmo, Beto. Pilha pra controle remoto também. O Beto tá ficando experiente. Ó, lanternas aqui. Inclusive, eles têm as baterias pra lanterna também, tá? Eles vendem não só as lanternas, como as baterias também, né? Isso, bastante variedade, viu? Certo, ó. Lanterninha de, ó, outro modelinho aqui. Isso aqui é um alicate de clipagem, né? Isso, de clipar, de clipar aquele... Esse cabo de rede, né? Cabo de rede, correto, Beto. Esse aí é o de clipar o cabo de antena, o cabo coaxial, né? Bacana. E pilhas, né? Pilhas é outro produto também que vende o ano todo, tá? Nossa, é o ano todo, né? Lembrando, gente, no mínimo R$400 de compra. Aí pode misturar também esses acessórios, não pode? Por favor. Faça mais variedade, mais rápido vende e melhor retorna. Legal. Só olhando no catálogo deles, tem tudo aqui com o preço, tudo certinho. Beleza? Pessoal, então é isso. Michele, obrigado, viu? Vando, obrigado, hein? Eu que agradeço, viu, Beto? Pela parceria e confiança de sempre. Tenho certeza que vai ser mais um vídeo aí de sucesso no canal. Como sempre foi, né? Graças a Deus. Obrigada, Beto. Valeu, gente. Até o próximo vídeo. Até. Abração, fica com Deus. Tchau, tchau. 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 Tchau.